Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo brincando de shopping com a Sofia Santina Oi! E com a Carol Santina. Oi! Vocês conhecem o canal da Carol? O link vai estar aqui na descrição do vídeo Se inscrevam no seu canal, o que você mais faz? Desafios, né? Eu faço desafios, receitas, um monte de coisa Então visitem pra você ver todos os vídeos super legais da Carol E eu também fiz alguns vídeos no canal da Carol Santina, que é o mesmo canal da Sofia E então, como a gente disse, a gente vai brincar de Shopkins Então, esses Shopkins são todos da Sofia Aí tem as sacolinhas Tem as cestas E eu peguei três personagens que são os meus bonecos Little People, da Future Classy Então, quem vai ser quem? Eu vou ser... Essa aqui mesmo, vai? Você é essa Ela é a Cinderela, né? Eu sou a Ariel Ele que é a Rapunzel? É É a Rapunzel É a Rapunzel E então agora, é... São três, uma cesta pra cada uma, uma sua, uma minha Uma da Carol Peguem... Oh! Peguem seus bonecos Agora eu vou... Vai! Vamos dividir que vai demorar Vai, vamos contar agora se todo mundo tem seis Eu tenho seis? É, seis Vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Conta, Sofia Eu vou te ajudar Levanta essa coisa Tem mais uma aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Você tem seis? Tenho Ah, tem mais uma sacola E a sessinha Não, isso aqui não, né? E aí, quem dormiu? Ó, e aí então, aqui tem as comidinhas Aqui é a padaria, né? Padoca é o nome? Ah, padaria Padoca Na listinha tá escrito padaria Aí, primeiro, assim, a gente não compra já com as sacolas, né? A gente passa no caixa Então, a gente vai colocar nas cestas e a gente vai escolher aí, né? Então, as sacolinhas a gente deixa aqui Gente, não vamos misturar, coloca a sua aqui Coloca as suas, isso Um, dois, três, quatro, cinco Ah, tá Caiu Nossa, eu vou toda a vez Um, dois, três, quatro, seis Então, ah, o cesto pode ficar com a gente, vai Então, primeiro, a Sofia vai chegar na padaria pra comprar, vai, Sofia Olha, a gente vai virar aqui pra vocês O que eu vou pegar? Pega qualquer coisa, esse aqui Aquele que a gente combinou Cadê a sua cesta, Sofia? É, ela é muito fofa, gente Escolhe aí Vai pegar ele colocando aqui Eu posso ir pegar? Coloca a mão, né? Um Só seis, né, gente? Porque a gente só tem seis sacolinhas Sacolinhas Dois Ah, deixa eu mostrar pro pessoal Esse aqui é um ovinho E a Sofia chamou de ovo podre Tadinho, o Dan, a gente vê tão fofo Vai, continua Três Quatro Cinco E o último Seis Sobrou mais um, mas ela não decidiu comprar Então, ó É, vou mostrar Posso mostrar pro pessoal? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Ela pegou Esse aí é o... É uma... Creme de amendoim É um creme de amendoim Esse aqui é o iogurte Iogurte Essa é a gelatina É que eu não tenho chá, porque então eu ainda tenho que aprender É, gostei de falar chá, porque gelatina Esse é o... é pimenta? É o pimenta Pimenta É o sal? Não Esse é o sal Tem um P Esse é o sal Ai, caiu um aqui, gente Peraí Ah, esse é um pedaço de moro Esse aqui é um protetor labial É, o protetor labial Tem até protetor labial na padaria Um, dois, três, quatro, cinco E o ovo, ele não é podre É porque ele quebrou aqui e tá saindo a germa, mas não é ovo podre É É bem bonitinho Ah, mas tem gente que... Ah, mas quem vai fazer as compras? Tem gente que come o ovo podre Eu vou fazer de novo Não, você já fez suas compras Ah Então você é uma... Toma a sua cesta Você é uma... Agora eu vou comprar E eu vou remover a gente pra cá Não, calma, você ainda não vai pegar Tem que esperar, vai pra alguma coisa atrás Se o pessoal consiga enxergar Ai, eu acho que... Ai, eu vou pegar essa cesta aqui Porque eu acho que tem tudo que eu preciso Deixa eu ver Ai, esse aqui é preciso 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 Ai, preciso de tudo, gente A moça A moça na cena, o nome dela Vai ter que retocar tudo Ai, sobrou um ali, deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, tá Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei Isso daí É um sumo É uma limonada Deve ser É uma limonada Não é, não é, não é Tem um nome muito estranho Eu não sei qual que é Mas vai pra uma coisa atrás Mas tudo bem Esse é o Frozen É, sorvete É o Frozen Tem um outro Frozen Outro Frozen É sorvete É sorvete É um gelinho É um picolé É um picolé É um picolé E uma bote de ervilha É um monte de ervilha É ervilhas É, aqui em cima tem ele A base E agora eu vou organizar aqui E a sacola É muito legal o shopping Eu vou pedir pra minha mãe Comprar pra mim Porque é muito fofo Não pega pra mim, Sofia Me dá? Não Nossa Não Agora Agora Só foi pagado pra mim Não foi pagado pra você Não é seu aniversário Vai, agora a Carol vai escolher o de ela Se fosse o aniversário Eu cumpri Eu cumpriria isso Deixa eu ver Esse sucão maneiro Esse não é um suco? Esse não é um suco Esse não é um suco Esse é Esse detergente, sei lá É amaciante? É amaciante Não, é suco maneiro É suco de maçã verde Mas olha aqui É, mas é um suco Tá escrito lá no papelzinho Ó Tem aquela paninha de detergente É, então É igualzinho Só que é um suco O sal É topinho Ó, esse daqui é um suquinho Bem lindinho Um suquinho Quejupe Família Um bolinho Peraí, vai um pouco mais atrás Se não, se não for pra tentar Não conseguem chegar Compras Coloca a mão Pronto Ó, consegui carregar Esse aqui é um bolo É um bolo de aniversário Não é tão fofo É um bolo de tomate É um bolo de tomate É uma amaciante pra mim, tá? Pode falar amaciante Tá? Mas ela acha que é um suco maneiro Sei lá pra falar Caiu o sal Ai, que fofinho É um, dois, três, quatro, cinco Ah, tá É um... Ah, vai, sei lá Um suquinho qualquer Ai, um queijinho Nossa, ele mostra a língua Muito bonito Um pouquinho Bom, o resto A gente decidiu Que a gente não vai comprar Porque a gente tem que economizar, né? Olha que legal, gente Esse de shopping Que é Sofia É, aperta aquele E tira bem legal Ai, aqui também A balança Aqui Tudo bem Que é a terceira vez Que eu tô derrubando Então Então nada, Sofia A gente ainda nem colocou Nas nossas sacolas E eu falei Então a gente vai pegar Outras coisas Que outras coisas O que, filha? Tem que economizar Agora pega as suas sacolas E coloca as suas comidinhas Não, primeiro Sofia Tem que ser isso aqui Tem que ser isso aqui Tem que ser isso aqui Não mistura, Sofia Faz nome Quer ajuda? Quer que a gente te ajuda? Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Olha que fofinha A caroinha dela Abaixa aqui Pra pessoa Você tá perguntando Aqui Vai, Sofia Vai, colocar aí na sacolinha Ah, é tão fofinha Essa gerotinha Ah, vai colocar O shopping Que eu mais adorei É Eu só me surpreendi Com esse bolo aí Com o que? Com bolo? Você gostou desse bolo? Ah, eu gostei muito Gente, nossa Eu quero ter todos esses Eu achei tão fofo É muito fofinho É que eu ganho Não, e no comercial Vai colocando aí Parece ser macio E é duro, né? É duro? Parece ser macio Ai, achei bichinho Gente, eu falei Achei bichinho Porque antes da gente Começou o vídeo A gente tava procurando Algumas coisas De shopping Da Sofia A gente tava organizando E aí a gente não sabe É uma joaninha E a gente tentando Não atacar ela Brincando, né? E aí a gente começou A procurar A Sofia pulando no sofá Feito uma doida E a gente procurando E aí eu falei Ah, meu Deus Achei bichinho Entendeu? É isso aí A gente ficou Sei lá Já pôs aí Nossa corra é isso Já pôs Aí, ó Tenta colocar um pouco Aqui na cesta, né? Vai ter que fazer uma pilha aí, né? Não, o resto A cinderéla leva na mão A cinderéla é nada Agora eu vou colocar os meus Na cesta não Na saco Eu não consigo carregar tudo Você falou, né? Gente, eu não consigo carregar tudo É, eu falei Olha Eu tenho uma massa Se eu tivesse 5, 4, 3 Podia ser maluco Gente, o gelinho é tão fofo Então, continuando o assunto Nossa, então Continuando o assunto É Parece ser Agora eu não tô sentindo ser duro Mas É um pouquinho duro, sim E parece ser tão macio Nos reviews lá que tem No comercial, parece É, no comercial E alguns youtubers Do meus amigos Meus e da Carol Santina Também Parece ser macio Peraí que eu vou colocar aqui Parece ser macio Mas não é Vai pra quantas vezes Pronto E agora a Carol Eu tenho tudo isso pra comprar Homem Homem as coisinhas que você comprou Comprou Eu vou comprar um novo Que ele tá caindo Nossa, já tem Nossa, tá caindo aqui Vai comer Só pra dar minha mãozinha pequena Que eu não consigo pegar Eu tenho um bonequinho quase desse Quase igual desse Gente, a Sofia é muito cagarela Ela falou muito Igual eu Eu falo muito, muito, muito Igual a Sofia Muito Por que aquilo Por que isso Por que aquilo Eu sou assim Você parece o load do Ticolico Você acabou de falar Por que aquilo 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 Por que Por que Por que Bom, agora vamos conferir Com essas sacolas Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bom, gente A gente já comprou tudo O resultado final Tudo muito fofo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Da Sofia e da Carol Santina Que elas dividem o canal E o nome Como é o nome do seu canal mesmo? Carol Santina É, Carol Santina O link vai estar aqui Na descrição do vídeo Mais uma vez Falando pra vocês Se inscreva no canal dela Curte os vídeos dela Comenta todos os vídeos dela E eu também gravei Alguns vídeos com ela E se inscreva no meu canal No dela também Deixe seu gostei Coloque nos comentários O que você está achando do vídeo E eu quero que a Carol Santina Venha mais leite aqui em casa Por que eu amei Shopping Gente, é muito fofinho É bem fofinho mesmo Peguei Vamos Vamos fugir com tudo Vamos fugir Então Um beijo no coração De todos vocês E tchau, tchau Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir com o Eric Leva a padaria Que tem um monte já Vai a padaria Vou pegar a padaria Tchau, gente Vamos lá